Por que, né? Por que a gente tá passando por isso? Gente! A gente tá passando por isso. Gente, eu amo essa música. Vocês já sacaram o que a música que é, né? É. A gente esquece um pouquinho da letra e dá só um miguezinho, mas enfim. Não, aquele, né? Amiguezinho aqui. Vai tá musicão, né? Fala a verdade. É um clássico. Pois é. Um clássico que agora virou filme. Acabou de chegar no cinema. Uma adaptação da música pro cinema. A gente vai conhecer, então, agora a história do Eduardo e Mônica. Pela letra, a gente já sabe, né? Um casal completamente diferente, que se conheceu ali numa festa estranha com gente esquisita. E ele não tava legal, não aguentava mais beber, não aguentava mais brilho. Enfim, a música tão gostosa do que a gente vai seguindo, né? E a Mônica riu, eu tava tentando. E aí eles tiveram que superar as diferenças pra viver esse amor nos anos 80. Quem interpreta? O Eduardo, Gabriel Leone. Quem interpreta a Mônica? Alice Braga. Alice Braga, ou seja, elenco maravilhoso. Pra mim é um filme muito especial, porque eu morei em Brasília, né? Eu fui repórter em Brasília durante alguns bons anos. E eu lembro a primeira vez que eu fui ao Parque da Cidade. Porque na letra eles falam a Mônica de moto e o Eduardo de camelo, e eles se encontraram no Parque da Cidade. E o Parque da Cidade é todo aberto, ele é todo integrado à cidade, de fato. Você começa a viajar nessa história e a música é um grande barato, é um roteiro pronto. Não tô dizendo que os roteiristas não trabalharam, mas parte já de uma história que tá pronta, né? Muito legal isso, né? É uma historinha com começo e fim mesmo, muito bacana. E tem algumas curiosidades, por exemplo, filmado em Brasília, claro. Lógico. Rio de Janeiro, Chapada dos Veadeiros, eles filmaram durante oito semanas em 2018. A ideia era lançar no Dia dos Namorados de 2020. Mas 2020, a gente sabe, né? Foi um ano extremamente difícil, a pandemia chegou e fez aquele... Mudou tudo, virou tudo de ponta cabeça. E agora, então, a gente vai ver o resultado desse filme, dessa produção. Eu te amo. Tô velha, dá pra esse tipo de coisa. Tá bom. Desculpa. Não te amo mais. E só uma dica, se por um acaso você, sei lá, é mais jovem, não tinha o hábito de ouvir Legião Urbana e nunca ouviu a música Eduardo e Mônica, nem ouça antes de assistir o filme. Porque senão ela vai te dar muitos spoilers. Tchau.